Luke Patcher, para quem não tem root, alguém já ouviu falar? Não? E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, Luke Patcher Eu quero mostrar para vocês pessoal, como está ativando esse aplicativo Para estar trabalhando em pareios que não tem acesso root É isso mesmo, pareios que não tem acesso root pessoal Agora também, acho que talvez com essa nova atualização, não conheço, tá bom? Em atualizações, em versões anteriores Mas nessa nova atualização, agora o Luke Patcher é permitido Estar trabalhando em pareios que não tem acesso root Vamos lá pessoal, quero mostrar para vocês como ativar esse modo Primeiro pessoal, para quem não tem costume de instalar aplicativos fora da Play Store Vem aqui comigo em configurações Depois em segurança E ative aqui ó, fonte desconhecida Se estiver desabilitada, habilite e o seu aparelho já estará podendo instalar aplicativos fora da Play Store, beleza? Vamos lá então Luke Patcher Do King Deixa like aí no início do vídeo E me ajuda até divulgando, tá bom? O meu canal, meus vídeos Para poder trazer Vídeos com qualidades melhores para vocês E ative também o sininho aí pessoal Para poder estar Para poder estar recebendo Tá? Cada vez que eu postar um vídeo aí no meu canal Olha só pessoal Aqui no canto superior esquerdo Direito, perdão, do erro Clica aqui nos três pontinhos E vem em configurações Aqui ó, visualização Aqui embaixo outros E olha só Forçar definição de verificação de root Clique aqui e venha nessa última opção aqui pessoal Forçar definição para modos sem root Eu não vou ativar isso aqui pessoal Por quê? Porque além de eu ter acesso root no meu pareio Eu também Ele também O Luke Patcher Ele é um módulo Tá? No meu pareio Do Exposed Framework Tá? Então Para quem tem root E tem E tem o Exposed Ele também é módulo Por isso que eu não vou ativar aqui para vocês Mas funciona E é muito bom mesmo Tá bom pessoal? Ativem essa função E aí vocês vão poder estar Aí poder patear jogos normalmente Remover verificações de licença De aplicativos Entre outros Tá bom pessoal? E olha No demais é isso mesmo Não tem segredo E é muito bom mesmo Tá bom pessoal? Lembrando aí Que eu vou deixar o link Do aplicativo Na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Não se esqueçam De Deixar o seu like aí Se você gostou Se você não gostou E me ajude A estar divulgando esse canal Para estar trazendo melhorias Para vocês Beleza pessoal? King se despedindo Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E tchau E tchau